Eu me chamo Alif Ferreira e estou aqui para falar um pouquinho hoje da minha experiência com o curso Profissão Consultor de Marketing Digital do André. Bom, pessoal, eu vou tentar ser o menos prolixo possível para descrever a minha experiência com o André. Primeiramente, eu diria que o curso do André, ele não é um curso, só um curso. O André pegou toda a experiência de vida dele e sintetizou ali dentro, ou seja, diferente de muitas pessoas que falam algo que elas fizeram ou que elas acham que deve ser feito, o André fala de algo que ele faz no dia a dia. Isso que me chamou muita atenção. E aí eu estava no processo de transição de carreira, não estava mais feliz com o trabalho que eu tinha e decidi mudar de profissão e aí eu encontrei o curso do André. Assim foi um divisor de águas na minha vida. Hoje estou usando essa pulseirinha aqui da Hotmart Black, que é um milhão de vendas de faturamento dentro da plataforma. E tudo isso foi graças ao pontapé que eu tive na profissão de consultor de marketing digital. É tanto que até hoje eu faço trabalho de consultoria. Minha empresa de consultoria funciona e eu atento diversos clientes aqui na minha cidade. Por que, gente? Eu sempre falo, se você entra no meio digital, você tem que ter muita sabedoria para não se atolar de projetos. Porque quando você se posiciona da maneira certa, todo mundo quer você por perto. Toda empresa quer um profissional que entenda, que consiga posicionar a empresa no mercado digital. E aí entrei no curso do André e, gente, assim, quando a gente está começando, a gente tem muita insegurança, a gente tem muito medo. Depois que fecha o contrato, então, meu Deus, e agora? Mas, assim, eu chutei a bola e fui correndo atrás. Então, toda vez que eu tinha um problema, uma dificuldade, um medo, eu corria lá no curso e olhava uma aula. Sempre tinha alguma coisa. Então, se você está nessa dúvida de entrar ou não para a comunidade, que eu acho que o curso do André é isso, é uma comunidade, você está perdendo tempo, assim. Porque, de fato, se você quer trabalhar com consultoria de marketing digital, o curso do André é o melhor que eu posso te indicar. Eu já comprei diversos cursos, eu tenho uma gama de cursos, mas com a experiência que o André traz no curso dele, é para poucas pessoas, né? O cara condensou toda uma vida de conhecimento ali, em poucas horas, o que faz que a gente não trilhe caminhos mais dolorosos, né? É sobre você encurtar o processo, é sobre você evitar dor de cabeça. Muita coisa que você precisaria errar para aprender, o André já fala, não, vai por aqui e não vai por aqui. Faz isso e não faz isso. Então, vai sem medo, porque o consultor, a profissão consultor de marketing digital é o melhor curso do país para consultoria, sem dúvidas.